...intensivo de aula online para ficar mais tranquila na hora dessas gravações aqui, tá bom? A gravação foi iniciada. Sejam bem-vindos, né, a esse segundo semestre, segundo semestre de 2020. De antemão, volto a repetir que eu estou morrendo de saudade de todos. Saudade das nossas conversas, né, as nossas risadas, os questionamentos em sala de aula, né, e sejam bem-vindos ao oitavo período. Parabéns, estou orgulhosa de vocês. Estão a cada dia que passa melhores. Se Deus quiser, 2021.2 formando-os. Parabéns. Nesse período, agora, a gente vai falar sobre enfermagem na saúde do idoso, tá? É uma matéria muito boa de se dar. É uma disciplina muito tranquila, né? Apesar de alguns alunos falarem que nenhuma disciplina comigo é tranquila, isso é mentira, tá? Mas, eu considero uma disciplina super tranquila, super gostosa, sabe? A gente consegue, nessa disciplina, agregar um monte de conhecimento que a gente traz desde o começo da nossa faculdade. Então, a gente vai ter muito estudo de caso, a gente vai escrever muitos e muitos cuidados de enfermagem juntos. Nós vamos entender vários tipos de problemas que acomete o idoso e acomete até o adulto, né? Então, tenho certeza que vai ser um semestre muito tranquilo. É óbvio que, né? Se nós não estivéssemos na pandemia, nós iríamos visitar o Lar dos Idosos. Todo ano, aí, em São Fidéis, a gente faz uma visita no Lar dos Idosos, né? A gente faz um acompanhamento com eles, né? Eu dou uma ligada para a diretora, não sei se ainda é a mesma diretora, devido a essa pandemia. E ela autoriza a comunidade a ir no Lar dos Idosos. E aí, lá, a gente faz a consulta de enfermagem, a gente faz exame físico. Eles são super solícitos, super agradáveis, né? Então, assim, infelizmente, acho que não vai ser possível esse ano. Mas, como vocês estão no oitavo período, e se Deus quiser, e Deus quer essa pandemia lá embora, eu acredito que ano que vem vocês vão estar, né, em campo de estágio. E aí, vocês estando em campo de estágio, né, a Juliana, ela aproveita todos os buraquinhos, né, para que possa encaixar vocês nos diversos campos. Então, eu acredito que vocês não vão passar batido por saúde do idoso, não. Tá bom? É a mesma coisa de doença fixosa parasitária. Geralmente, na doença fixosa parasitária, eu gosto de marcar uma visita técnica, né, lá no Hospital Ferreira Machado, para a gente ir lá no setor, né, na DIP, no setor de lá. Mas, com essa pandemia, infelizmente, a gente não pôde ir. Mas vocês podem ficar tranquilos, que vocês vão ser ressarcidos disso tudo. Tá bom? Então, vamos começar a nossa disciplina, vamos começar a nossa matéria. Eu mandei para vocês quatro materiais. Eu mandei para vocês um plano de cuidados. Eu vou abrir aqui, que eu tenho mania de compartilhar. Área de trabalho. Todo mundo vendo minha área de trabalho? Fala um ok, por favor. Eu mandei para vocês um plano de cuidados, né, adaptado na atenção à saúde do idoso. Tá ok? Esse plano de cuidados é um plano que nós iremos utilizar durante o semestre inteiro para estar colocando, né, em prática os cuidados de enfermagem direcionado ao idoso, barra idosa. Tá bom? Eu mandei aqui para vocês também um caso, né, um estudo de caso fictício, né, enfermagem na saúde do idoso em PDF. E aí, o que acontece? A gente pega aí para mim, por favor, esse estudo de caso, enfermagem na saúde do idoso aí, que está aqui na telinha de vocês, tá bom? E aí, nós vamos começar a aula hoje lendo esse estudo de caso. E aí, cada um de vocês vai fazer a sua consideração aí na sua casa, no estudo de caso. Lembra que toda vez que a gente vê um estudo de caso, nós temos a preocupação de pontuar o que nos chama atenção, principalmente para o cuidado, né, principalmente para a nossa área afim, que é a enfermagem, né? Então, vocês, por favor, peguem para mim esse estudo de caso, aula 1. E aí, a gente vai ler ele, a gente vai sair, eu vou começar a aula, e no final da aula, a gente vai voltar ao estudo de caso. Beleza? Vou abrir um pouco mais aqui o meu estudo de caso, e vou desligar a minha câmera, porque ninguém merece ficar olhando para a cara da pessoa, né, com essa carinha de bolacha. Tá bom, pessoal? Ó, abri o meu estudo de caso, vou aumentar aqui em 150%. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ler o primeiro parágrafo e vocês continuam lendo daí. Beleza, pessoal? Todo mundo já pegou o estudo de caso? Já. Já? Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Uma idosa camada foi encontrada. A equipe verde estava realizando naquele mês um levantamento dos idosos que raramente compareciam à unidade de saúde de Vila Formosa. Mariana foi visitar uma pequena propriedade rural, dois quilômetros após o acampamento do MST. Era um dia muito ensolarado. Atravessando a plantação abandonada de tomates, ela começou a ouvir alguns gritos. Me leva pra casa! Sou a madia! Me leva pra casa! Quem vai ler aí agora? Ninguém apareceu quando ela bateu palmas e ela decidiu investigar. As portas e as janelas da frente estavam fechadas. Ao entrar na penumbra da cozinha, sentia um cheiro forte de urina. Havia algumas panelas sujas sobre o fogão de lenha, ainda com brasas. Os gritos vinham da porta ao lado, ao lado entreabertos. Uma idosa estava deitada na cama, no escuro. Mariana se apresentou, mas não adiantou nada. A idosa continuava gritando, Sua vadia! Me leva pra casa! Quando Mariana abriu a janela, o som invadiu e quando um clarão... Quando um clarão... E quando... invadiu o quarto com um clarão e só então ela se deu conta. Era a dona Josefina. Irreconhecível. Próximo. Mariana ainda soluçava quando chegou à sombra do abacateiro. Lá estavam Joana, Aline, José Antônio, Pedro Henrique e doutora Renata. A reunião parou e todos se calaram. Ninguém nunca vira Mariana chorando. Depois de alguns minutos e um copo de água com açúcar, ela começou o relato. Só quando abri a janela reconheci a dona Josefina. Ela estava com uns 80 anos. Muito magra, pele e ossos, deitada em cima de uns trapos que não se pode chamar de cobertor. Tudo molhado de urina, com aquele fedor. Ninguém amarrou a perna esquerda dela na cama e estava inchado. Até o meio da coxa. A perna e o braço direitos estavam dobrados, mas eu não consegui esticar de tão duros. Tentei sentar ela na cama para dar uma caneca de água, mas ela não ficava. Parece que ficava tonta e caía para o lado. Eu tentava conversar com ela, mas ela não prestava atenção. Ficava agitada, olhando a janela. Depois a porta e gritando, sai daí, menino. Como se tivesse alguém lá. Depois começava uma história sem pé nem cabeça, dizendo que sua irmã ia voltar da missa e misturava com alguma coisa com alguma coisa tomates. Levantei a cabeça dela e ela tomou a caneca inteira. Estava com muita sede, mas engasgou demais. Engasgou muito também na hora que eu dei meus biscoitos. Quando fui ajeitar ela na cama e tirar os panos molhados, é que eu vi uma escara enorme no alto da coxa do lado direito. A equipe verde... Ah, o próximo? Não, pode falar, vai. A equipe verde quase não respirava. Mariana continuou o relato. Dá-la para ver no fundo da escara, parecia osso. Estava fedendo muito. Acho que depois que a irmã dela morreu, tem alguém morando com ela. Mas não estava lá. Arrumei a dona Josefina do melhor jeito que eu pude. As lágrimas escorriam. Acho que ele vai voltar lá porque tinha brasa no fogão. Vocês acham que ele volta hoje? E começou a chorar. Joana e a doutora Renata ficaram com os olhos cheios de lágrimas. Pedro Henrique disfarçou. E você, leitor? E aí? E vocês, pessoal? Vocês acham que esse estudo de caso está muito fora da realidade aí perto da casa de vocês? O que vocês acham desse estudo de caso? O que mais chamou a atenção no estudo de caso para vocês? Saber que tem alguém com ela e mesmo assim deixando essas condições, né? Exatamente. Mais o que que chamou a atenção? Preciso que vocês participem da aula para ela ficar um pouco mais interativa, pessoal. Para não ficar eu só falando e vocês ouvindo. A escala tão profunda já aparecendo o osso. A magreza. Eu acho que a forma também como ela estava parecia que tinha muito tempo que ninguém cuidava dela. Então, ela estava ali tanto tempo que ninguém se deu conta de que estava acontecendo alguma coisa com ela. Ainda mais... Ela estava... Ela estava o quê? Abandonada, praticamente. Ela estava abandonada. Ela estava também amarrada. abandonada e amarrada à cama. Ela estava magra. Fala, velho. Provavelmente sem comer há bastante tempo, né? Porque quando foi tomar o líquido e comer o biscoito ela engasgou. Então, provavelmente sem comer também há bastante tempo. Exatamente. Essa equipe verde é uma equipe da Estratégia Saúde da Família que foi fazer a visita aos idosos fazer a famosa busca ativa. A gente falou sobre isso no semestre passado falamos sobre busca ativa sobre as doenças infectocontagiosas. Nesse caso a equipe Estratégia Saúde da Família foi fazer uma busca ativa aos idosos que não estão comparecendo à unidade básica de saúde da família. E a dona Josefina era uma dessas idosas. A equipe estava completa para atender a dona Josefina. Tá ok? Vamos então antes de eu voltar de novo ao estudo de casa a gente fechar lá no final da aula vamos à nossa aula. Tá todo mundo vendo aí? Sim Então nós vamos como já falei falar sobre a enfermagem na saúde do idoso nós sabemos que nós somos os profissionais responsáveis a estar gerindo o cuidado a toda pessoa desde o início da sua vida até o seu óbito nós atuamos desde o começo da vida até o fim da vida. E o idoso a gente está me ouvindo? Olá Oi Será um dos você tem algum órgão específico para cuidar do idoso? Tem o que? Algum órgão específico? Tem Pode deixar Se eu ver o negócio deles o que eu faço? Eu chamo a polícia? Então você tem o Disque 100 que é um Disque Denúncia Ah tá show Tá show? Mas a gente vai chegar nisso também tá bom? Pode deixar Então nós temos a obrigatoriedade de cuidar né? Obrigatoriedade que eu digo porque nós escolhemos ser enfermeiros ninguém apontou uma arma na sua cabeça né? Ou ninguém está apontando nesse exato momento uma arma na sua cabeça ameaçando a sua vida para que você né? Se torne enfermeiro Então no momento em que nós escolhemos a enfermagem a gente precisa entender que nós escolhemos cuidar né? E para cuidar com qualidade a gente precisa estudar e precisa a cada vez mais né? Se especializar na área que a gente mais gosta a enfermagem de saúde do idoso vai estar cuidando dos idosos e hoje no Brasil é considerado idoso né? Toda pessoa acima de 60 anos de idade pelo estatuto do idoso tá ok pessoal? Então o que que nós vamos falar nessa primeira aula? Vamos falar propriamente da saúde do idoso no Brasil e as políticas públicas para o idoso no Brasil lembra? políticas políticas são estratégias quais são as estratégias públicas né? Que o Ministério da Saúde em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde está realizando para atender o idoso é isso que nós vamos estudar hoje nisso que nós vamos estudando a saúde do idoso nós iremos identificar qual é o nosso papel como enfermeiros na saúde do idoso né? O que eu posso fazer para proporcionar uma qualidade de vida um pouco melhor para esse idoso lembrando que o idoso de hoje né? é um idoso da década passada do século passado ele nasceu lá em 1900 lá vai bolinha né? e toda essa tecnologia toda essa informação né? tudo isso que nós estamos vivendo hoje né? está sendo disponibilizado a toda a população aos poucos né? mais ou menos uns 20 a 15 anos né? essa coisa de você né? vai falar assim ah não sabe porque não procura não sabe porque não quer não sabe porque não tem interesse não não é assim o idoso não funciona dessa maneira tá? o idoso ele não sabe porque ele não quer o idoso ele não sabe porque ele não tem interesse o idoso ele de repente ele não sabe porque ele não tem condições cognitivas de saber ele não tem condições cognitivas de aprender a lidar com novo material tecnológico como celular como tablet como computador né? eles não conseguem alcançar toda essa tecnologia por quê? porque são incapazes? não não são incapazes eles são ótimos são sábios né? só que eles não foram né? incluídos nessa transformação digital desde quando iniciou a transformação digital no Brasil começou lá pro lado da década de 90 94 né? e todos estavam muito preocupados em estar incluindo né? os adultos né? na época que eram adolescentes e hoje são adultos e os que já estavam no mercado de trabalho então tem muito idoso que não tem a mínima noção né? de como que ele vai estar chegando até a saúde de como ele vai estar chegando até alguma unidade básica de saúde do que que ele precisa para a idade dele se ele precisa de uma alimentação adequada se ele precisa de uma consulta com o nutricionista quais são os sintomas para que a gente possa estar atento para o mal de alzheimer Parkinson doenças muito comuns nos idosos então existe políticas públicas para o idoso justamente para atender essa população né? que foi privado né? lá atrás das políticas de saúde preventiva preventiva e da promoção à saúde nós sabemos né? que a gente teve aula lá em SUS que a política de saúde ela sempre foi muito mais curativa né? e de uns anos para cá graças a Deus nós estamos migrando para uma política preventiva para uma política de promoção à saúde das pessoas então por exemplo eu hoje né? quando me tornar idosa daqui a algum tempo eu como profissional de saúde eu como uma pessoa que lida diariamente com vários problemas de saúde tenho como desde agora escolher que tipo de idoso eu vou querer ser que tipo de idosa eu vou querer ser né? porque eu sei existem estudos que comprovam né? que a atividade física diária que a alimentação saudável é equilibrada né? que a leitura né? quando você alimenta né? o seu cérebro com leituras que vão estar estimulando o raciocínio crítico né? eu sei que isso pode prevenir um monte de doenças que vão chegar até a minha na minha idade idosa mas pensem pessoal a galerinha lá de trás um exemplo né? uma pessoa que fez 60 anos agora ela ela não teve né? acesso a essas informações uma pequena cota de pessoas tiveram acesso a essas informações e do acesso à informação quantos deles tiveram a possibilidade de estar promovendo e prevenindo e fazendo a prevenção em saúde então os idosos de hoje de hoje né? que nós temos a partir dos 60 anos de idade são pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que um adulto jovem tem isso é um fato né? não adianta virar e falar não, meu avô ele é super moderno ele é super antenado beleza ótimo tranquilo mas o seu avô é um em um milhão por quê? porque o seu avô se interessou? não ele pode ter se interessado mas ele também conseguiu ter acesso então quando a gente vai cuidar de um idoso quando nós pensamos em cuidar do idoso ou da idosa a gente a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse idoso ele é do século passado e ele não teve as mesmas oportunidades que nós estamos tendo hoje em 2020 não tiveram pessoal então a gente precisa analisar todo o histórico de vida desse idoso para que você possa de alguma forma disponibilizar saúde e qualidade de vida para esse idoso alguma dúvida pessoal? não né? beleza e aí a gente começa a nossa aula falando que o intervalo de tempo entre a juventude é velhice é o mais breve do que se imagina né? às vezes hoje você está com 20 anos daqui a pouco você está com 40 né? então passa tudo muito rápido o tempo ela é veloz e não dá trégua quem não tem o prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno de sua juventude o que que Augusto Cury quer dizer com isso? é claro que nós sabemos que existem vários tipos de fatalidades vários problemas que podem acontecer em uma vida mas uma pessoa que leva uma vida tranquila uma pessoa que não passa por nenhum tipo de acidente ou que não passa por nenhuma debilidade né? e mesmo assim com tudo a mão com saúde educação né? com cultura esporte lazer não consegue chegar a idade idosa de uma forma sadia ela não foi digna de sua juventude porque ela teve a oportunidade é o que eu falei pra vocês hoje vocês que são adultos jovens eu que sou uma adulta mas não tão jovem ainda né? nós temos a oportunidade de ter uma saúde melhor de ter uma qualidade de vida maior quando a nossa idade né? chegar quando nós chegarmos a ter 60 anos ou acima de 60 anos os idosos de hoje não tiveram essa mesma oportunidade e mesmo assim eles estão aí com muita saúde e nós estamos aqui para poder ajudá-los da melhor maneira possível alguma dúvida pessoal? deixa eu abrir a câmera aqui que eu estou me sentindo tão só pessoal alguma dúvida? não? só na hora da prova? não nem na hora da prova mais né? então vamos lá gente a gente precisa entender né? agora a partir de saúde do idoso né? o que é envelhecimento o que é geriatria o que é gerontologia gente envelhecimento né? é nada mais é do que as suas células do corpo irem morrendo as nossas células morrem desde o primeiro suspiro suspiro aquela respiradinha que a gente dá ao nascer né? e que dói o pulmão que vai expandir a caixa torácica então nós estamos em constante mudança as nossas células se renovam todos os dias né? só que existe um determinado momento em que sua célula morre e não é substituída existe um determinado momento que ela vai parar de ser substituída geralmente ela é muito substituída até a juventude depois de um certo passado tempo ela vai tendo uma substituição mais lenta e aí o seu organismo vai envelhecendo aos poucos é claro que lá não existe alguma coisa para auxiliar nessa substituição das células as nossas células morrem assim do nada e não sobrevivem e não renovam mais claro que não né pessoal existe muito o fator qualidade de vida existe muito o fator de você não utilizar nenhuma droga existe o fator de você dormir bem de você se alimentar bem de fazer atividade física existe o fator emocional psicológico né? então existe vários fatores que podem estar auxiliando né? o seu organismo a não envelhecer tá ok? mas o envelhecimento ele vai chegar ele vai chegar mais rápido para outras pessoas e vai chegar mais lento para outras pessoas o que divide isso geralmente é a qualidade de vida entre um e outro o que eles decidiram né? nesse tempo de juventude a idade idosa nesse tempo de juventude de 18 15 anos até 60 anos nesse período de quase 45 anos qual foi a sua atitude o que que você tomou como partido e o que que você achou melhor para a sua vida e para a sua qualidade de vida tá ok? então o envelhecimento ele vai acontecer de qualquer forma mas ele vai estar muito ligado ao que você escolher né? para a sua vida se você escolher ser um fumante você sabe que você vai ter uma qualidade de vida um pouco pior né? se você escolher ser um alcoólatra ou utilizar outro tipo de droga você também vai estar denigrindo o seu corpo então você vai ter né? vai estar com esse processo de envelhecimento um pouco mais acelerado porque existe o processo de envelhecimento e ainda existe o fator externo que é quando você traz malefícios para o seu organismo então como envelhecer com saúde né? o que fazer para envelhecer com saúde aliás o que você quer ser quando você envelhecer você precisa entender isso desde agora ah eu quero ser um idoso saudável ah eu quero ser um idoso que vive viajando com excursão eu quero ser um idoso trancado dentro de casa eu quero ser um idoso acamado isso aí é uma escolha pessoal né? eu por exemplo quero ser uma idosa viajante eu quero né? ver vocês trabalhando no hospital aí em plantão e eu estar lá naquele ônibus de leito lá dando tchauzinho para vocês né? andando no meu ônibus e fazendo minhas viagens mas para que isso aconteça eu preciso cuidar da minha saúde para que eu possa chegar com qualidade de vida até esse momento para poder viajar né? e cuidar também do meu financeiro porque ninguém vai pagar viagem para mim de graça tá ok pessoal? geriatria a geriatria é um ramo da medicina que foca o estudo né? na velhice né? e aí a geriatria estuda a fisiologia corporal do idoso do idoso a patologia a geriatria estuda o diagnóstico e o tratamento das doenças mais prevalentes nos idosos que é um assunto que nós também vamos estudar as principais patologias prevalentes nos idosos os grandes né? monstros da geriatria né? quais são as patologias que mais adoecem idosos aqui no nosso país tá ok pessoal? e gerontologia é a ciência que estuda envelhecimento em seus aspectos biológicos psicológicos e sociais né? porque não adianta você envelhecer com qualidade de vida com seu corpo fisiológico tranquilo você também tem que conseguir envelhecer com seu psicológico tranquilo entender que esse processo de mudança é um processo natural tão natural quanto a luz do dia tão natural como amanhecer vai vir se Deus quiser é o nosso envelhecimento e nós precisamos estar preparados psicologicamente para o envelhecimento nós também precisamos estar preparados socialmente para o envelhecimento por que socialmente? porque hoje por exemplo tirando essa questão da pandemia que é um caso à parte né? se eu estivesse hoje trabalhando né? num dia normal eu hoje já teria tido um contato mais ou menos com as 30 pessoas mais a turma de vocês à noite quando a gente se torna idoso a nossa rede social ela encurta né? a gente não vai mais sair para trabalhar a gente não vai estar mais né? disponível como nós estávamos na época do trabalho então a nossa rede social tende a diminuir e isso é perfeitamente natural porque as pessoas trabalham as pessoas precisam ter vida então a rede social do idoso diminui e como é que o idoso visualiza essa diminuição social? como é que ele se encaixa né? nesse novo padrão de vida social ok pessoal? alguma dúvida? desculpa o cachorro mas infelizmente né? e aí pessoal? é o envelhecimento é um dos maiores triunfos da humanidade tá? no século passado né? a maioria das pessoas não chegavam a 45 anos de idade né? em Paris né? em Portugal é aquele lugar lá da Europa eles conseguiam chegar até 55 anos então né? envelhecer é um grande triunfo porque o que acontece? se vocês podem analisar talvez essa seja a primeira pandemia de vocês a primeira de vocês eu como tenho um pouco mais de idade eu acho que já é a minha terceira pandemia você imagina um idoso que nasceu em 1950 sem possibilidade de televisão sem possibilidade de comunicação vacina medicação saúde saúde então estar idoso hoje é um privilégio ser idoso hoje é um grande privilégio tá? ser idoso daqui a 30 anos vai ser muito tranquilo pra mim ser idoso daqui a 30 anos vai ser tranquilo vou estar com minhas vacinas todas em dia ok? saúde mental espero que esteja bem desde hoje já pratico atividade física pra chegar na minha idade de 60 anos com a qualidade de vida boa então pessoal é muito tranquilo vai ser muito espero que seja muito tranquilo né? ser idoso daqui a 30 anos né? e aí o que acontece dados mostraram que no momento em que você investe na autonomia e na qualidade de vida dos idosos eles tendem a ter uma longevidade de vida tá? com qualidade e aí geralmente né? nós profissionais de saúde eu digo nós porque vocês são futuros enfermeiros eu já sou enfermeira vocês são futuros enfermeiros nós temos né? não sei se a palavra vai ficar legal pra vocês mas nós temos né? a mania de achar né? que o idoso né? que tudo que acontece no idoso é por conta da idade dele é um erro o primeiro grande erro tudo que acontece ah não ah ele tá com uma disfunção urinária né? está urinando sem perceber não isso aí é coisa da idade né? o esfíncter não está conseguindo mais prender a urina e isso é coisa da idade né? e aí nós temos a mania né? principalmente o profissional de saúde por saber que é idoso e achar tudo natural e naturalizando as coisas e não é dessa forma tudo bem que nós sabemos que existe os aspectos fisiológicos do envelhecimento óbvio que tem nós também vamos estudar esses aspectos um por um vocês vão entender como é que funciona o organismo do idoso vocês realmente quando quando der de cara com o idoso e dependendo do que ele passar pra você você a primeira coisa que você vai pensar é que é uma alteração fisiológica devido à idade dele né? isso vai ser nítido pra você vai ser o primeiro pensamento racional pra você né? ah não peraí ele tá urinando toda vez que espirra porque ele não consegue mais conter a urina isso é fisiológico sim pode ser fisiológico pode ser fisiológico isso não for será que a gente não tá errando? será que a gente já não está lacrando esse idoso com as alterações fisiológicas dele? outra coisa também que o profissional de saúde tende muito a fazer é achar que o envelhecimento é uma doença o envelhecimento não é uma doença o envelhecimento é um triunfo o envelhecimento é um trêmio para aqueles que conseguiram sobreviver nesse mundo envelhecimento não é uma doença a pessoa ser idosa não é sinônimo de doença a pessoa ser idosa é sinônimo de que ela passou por muita coisa coisas que nós não suportaríamos e ela tá aí tranquila viva pra contar a história dela então a gente não pode tratar o envelhecimento como doença lembro de uma vez eu não me esqueço dessa cena trabalhando numa clínica médica de hospital e eu passei no momento e tinha uma profissional de saúde conversando com o idoso e gritando com o idoso você ouvia os gritos dela pelo corredor mas ela tava gritando mas não tava naquele grito impaciente ou aquele grito esbravejando não ela tava realmente com um tom de voz muito alto porque ela achou que por o paciente ser velho que ele era surdo e aí o paciente virou pra ela e falou olha eu tô aqui só por conta de uma infecção urinária eu só tenho infecção urinária eu não sou surdo não a senhora poderia falar um pouquinho mais baixo então é isso que acontece com a gente pessoal a gente olha o idoso e duas pisca-alertas vem primeiro que tudo é alteração fisiológica por conta da idade ah é idade ah é idade ah mamãe não tá falando nada com nada é idade ou a gente acha que todo idoso é doente né então a gente precisa nessa matéria saúde do idoso desmistificar isso da nossa cabeça é claro que a gente vai ter toda a noção das alterações fisiológicas mas a gente precisa juntar né mais peças nesse quebra-cabeça para que a gente consiga dar um atendimento de qualidade aos nossos idosos pessoal alguma dúvida eu tô com minha câmera ligada ninguém me avisa né ok e aí gente o envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural como eu falei para vocês de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos senescência o que em condições normais não costuma provocar problema no entanto em condições de sobrecarga como por exemplo doenças cardiovasculares diabetes alzheimer fraturas quedas acidentes estresse emocional pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência senilidade cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês gente existe dois termos utilizados em geriatria senescência e senilidade o que que é senescência senescência é um processo natural de redução progressiva é o envelhecimento natural das suas células é o envelhecimento natural do seu organismo tá ok o que que é senilidade é envelhecer com condições de sobrecarga é envelhecer adoecendo é envelhecer e adquirir uma diabetes tipo 2 é envelhecer e desenvolver hipertensão arterial é envelhecer e desenvolver mal de alzheimer tá então existe uma diferença aí senescência é o processo natural fisiológico do nosso organismo de estar envelhecendo sem nenhuma sobrecarga tá sem nenhuma sobrecarga principalmente patológica porque gente existe também a sobrecarga psicológica existe também a sobrecarga financeira não pense você que não existe isso não adianta nada eu envelhecer com saúde fisiológica se a minha saúde mental não está em dia não adianta nada envelhecer com saúde psicológica e saúde mental e a minha saúde financeira está debilitada porque eu estou mantendo pessoas que já deveriam se manter sozinhas uma coisa é você cuidar de uma criança e de um adolescente outra coisa é você manter uma casa inteira isso também causa condições de sobrecarga isso também causa estresse isso também causa adoecimento psíquico e também causa adoecimento fisiológico alguma dúvida pessoal entre senescência e senilidade vou passar e aí gente como é que nós vamos né estar definindo como é como é que funciona a saúde do idoso já entendemos o que é geriatria já entendemos o que é envelhecimento já entendemos o que é senilidade e senescência ok já conseguimos né visualizar né que o idoso de hoje são aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós teremos daqui a alguns anos que nós estamos tendo né nesse exato momento então a saúde do idoso ele está estritamente relacionada a funcionabilidade global desse idoso né o que que é isso é a capacidade que o idoso tem de gerir e cuidar da sua vida tá isso quer dizer que o idoso ele é considerado saudável desde o momento em que ele tem condições de trabalhar sozinho ficar sozinho em casa funcionar de forma independente autônoma ou seja ele tem condições de estar tomando decisões coerentes para a vida dele mesmo que ele tenha alguma doença né lá eu tenho uma vizinha de 87 anos muito bem obrigada ela tem várias patologias e ela mora na casa dela sozinha cuida do jardim dela ela é uma idosa que tem condições de gerir a própria vida ela é uma idosa que tem condições de cuidar de si né então a saúde do idoso né ele vai estar vai estar relacionado a essa funcionalidade global independente né da senescência né que é o envelhecimento progressivo independente da semilidade da sobrecarga que esse idoso traz devido né as doenças que ele vai acumulando ao longo dos anos né a gente precisa entender que a saúde do idoso tem que estar ligada à autonomia desse idoso tem que estar ligada né a condições dele cuidar de si né e nós como profissionais de saúde precisamos estar auxiliando esse idoso a cuidar de si né porque as vezes você tem que animar de assim ah vou cuidar de um idoso é pra dar tudo na mão do idoso né no curso de cuidador de idoso falavam muito isso né gente olha só cuidador de idoso não é pra dar tudo na mão do idoso não o cuidador de idoso é pra fazer com o idoso o que ele não consegue fazer sozinho você precisa estar auxiliando esse idoso a ter sua autonomia né a ter sua funcionabilidade global ok então cuidador de idoso não é pra simplesmente fazer tudo pra ele se o idoso tem condições de fazer um arroz se a idosa ou idoso se a idosa tem condições né de estar fazendo sua unha está lixando sua unha está cortando unha se a idosa tem condições de varrer uma casa se tem condições de fazer uma comida se o idoso tem condições de ir ao mercado por que não por que tirar essa funcionalidade então o idoso precisa né estar desenvolvendo todas essas habilidades só assim nós poderemos dizer que ele vai estar com a sua saúde né completa nós sabemos que nós somos um ser biopsíco cultural e espiritual então o idoso precisa ter todas essas áreas da sua vida respeitada mesmo tendo a sua capacidade progressiva diminuída mesmo tendo alguma doença né que atrapalhe né um pouco a sua mobilidade que atrapalhe um pouco a sua alimentação que atrapalhe um pouco as suas eliminações fisiológicas o idoso precisa ser autônomo né ele precisa ter condições de gerir a própria vida então a saúde do idoso está relacionada a funcionabilidade global né ou seja a funcionabilidade pessoal de levantar da cama de fazer café tudo isso que você faz simplesmente por exemplo amanhã eu não sei o que vocês vão fazer mas vamos supor que amanhã vocês vão muitos de vocês amanhã vão trabalhar vão acordar cinco horas da manhã né então nós né da idade nova vai levantar alguns vão tomar banho outros não vão alguns vão tomar café outros não vão tomar café vão colocar roupa vai pegar o transporte vai trabalhar vai fazer toda a sua atividade vai voltar o idoso precisa ter essa condição também ele precisa entender ele precisa saber fazer a sua atividade diária ele precisa levantar precisa tomar o banho dele se ele quiser obviamente né ele precisa se alimentar ele precisa realizar o autocuidado e quando ele não consegue realizar esse autocuidado sozinho ele precisa de ajudar tá anotem aí quando o idoso não consegue realizar o autocuidado sozinho ele precisa de ajuda ele não precisa que façam tudo por ele e para ele e vivam por ele ele precisa de ajuda se ele vai levantar e vai precisar ir ao banheiro e não consegue levantar do assento sanitário porque o assento é muito baixo porque ele tem algum problema articular ele precisa de ajuda para poder chegar até o banheiro com segurança realizar suas eliminações fisiológicas com segurança levantar e voltar a vida normal ok então vamos começar também a desmistificar essa coisa que o idoso né não pode fazer nada que você como cuidador de idoso como enfermeiro como técnico de enfermagem tem que fazer tudo para o idoso não você só vai fazer aquilo que ele não conseguir fazer por completo ok quer um exemplo eu gosto muito de usar exemplos de idoso porque eu lidei muito com o idoso e no final da vida da minha avó também lidei muito com ela né cuidava né indiretamente com os cuidados que eu prescrevia para o pessoal cuidar chegou um determinado momento da vida da minha avó que ela ia para o banheiro tomava banho tranquilamente mas quando ela retornava do banho e colocava roupa as minhas tias começaram a perceber que ela não estava cheirosa tipo assim ela ia tomar o banho dela como ela tinha o cabelo liso e tinha muito pouquinho cabelo ela lavava cabelo todos os dias né então ela ia todo dia religiosamente de quatro e meia cinco horas da tarde ela ia tomar o banho dela porque assim que pouco era malhação e ela adorava malhação então ela ia tomar o banho dela sem ninguém falar nada sem ninguém pedir nada ela ia tomar o banho dela com o passar do tempo né minha mãe chegou cheirou o cabelo dela ela tinha acabado de tomar banho o cabelo estava com cheiro ruim aí as outras pessoas que estavam ao redor começaram a perceber que ela tomava banho religiosamente naquele horário mas não estava ficando cheirosa como de costume com o tempo com o passar do tempo né perceberam-se que vovó não estava mais gastando sabonete nem shampoo antes se ela gastava quatro cinco barras de sabão por mês quando iam fazer a compra dela o sabonete estava inteiro e o shampoo também e aí uma prima muito audaciosa entrou no banheiro no momento em que ela estava tomando banho e percebeu que ela estava esquecendo de lavar a cabeça e esquecendo de passar sabonete no corpo veja bem pessoal a idosa no caso a minha pessoa a minha queridíssima ela tinha noção que tinha que tomar banho ela ia pro banho mas quando ela chegava no banho ela esquecia de passar o sabonete e usar o shampoo ela entrava se molhava passava a mão pelo corpo né saia se enxugava e estava tomada banho e aí perguntinha básica que eu faço pra vocês opção 1 o que fazer com essa idosa opção 1 a partir de hoje todos os dias essa idosa vai ter uma pessoa pra dar banho nela opção 2 a partir de hoje toda vez que essa idosa for tomar banho eu vou relembrar que ela precisa que ela precisa usar sabonete e shampoo qual a opção que a gente vai ter que escolher aí opção 1 dar banho na idosa ou opção 2 lembrar a idosa que ela precisa passar o shampoo o creme o sabonete na hora de tomar banho ok muito bem opção 2 muito bem pessoal por que que é opção 2 porque ela no caso dela ela ainda estava com a funcionalidade né de tomar banho tranquila ela sabia que ela tinha que tomar banho só que ela coitada estava esquecendo de uma coisa muito importante quando a gente toma banho a gente passa no mínimo um sabonete então a partir daquele momento né ela passou a ser lembrada de usar o sabonete lembro que na época eles me ligaram né e falaram ah que vovó não está usando sabonete e agora a gente vai ter que dar banho nela não para aí vai dar banho nela por que não vocês vão lembrar que ela tem que usar sabonete tem que usar shampoo tem que usar creme tem que usar desodorante vocês vão lembrar que ela tem que usar isso tá ok então ela foi perdendo a habilidade dela aos poucos mas nós em nenhum momento né em nenhum momento a minha família deu mole para ela para que ela ficasse completamente né dependente da família tá ok então a saúde do idoso requer muita atenção do profissional de saúde você pensa que não mas você pode cair numa armadilha tá ok então quando a gente fala no cuidado da pessoa idosa uma pessoa com Alzheimer Oi fala alguém quer falar alguma coisa Oi uma pessoa com Alzheimer então a pessoa com Alzheimer Matias você primeiro vai ter que avaliar o grau de Alzheimer dessa pessoa o grau de Alzheimer dela tá ok por isso que tem né a nossa velha e sábia sistematização de assistência de enfermagem ok primeira coisa é avaliar isso ah tá Alzheimer no começo se ela tá com Alzheimer no começo vai ser necessário fazer tudo por essa idosa será que ela vai esquecer de fazer as atividades básicas dela diária será que ela não vai ter cognição ou lembrança de como é pentear o cabelo de como é comer entendeu Matias então o Alzheimer é muito agressivo no idoso mas ele não é um fator né é prepoderante para que você faça tudo pelo idoso entendeu Matias até um idoso acamado por exemplo idoso acamado não por Alzheimer mas sim por um acidente vascular cerebral né um AVC hemorrágico ele está acamado ele não tem a função mais da perna né não consegue mais andar mas ele os braços dele ainda funciona então ao cuidar desse idoso com essa debilidade você vai estar cuidando 100% da onde não funciona se ele tem um funcionamento normal dos braços esse idoso ele vai ter né vai ter e você vai ter que incentivá-lo a comer sozinho esse idoso ele vai ter que pentear o cabelo sozinho escovar dente escrever fazer tudo que as mãos e os braços dele podem deixar fazer entendeu Matias então o cuidado ele vai ter que ser centrado no que o idoso vai estar apresentando para você no caso da dona Josefina né que a assistente que a a a a ii gente o agente comunitário de saúde chegou e encontrou ela naquele estado que ela estava ela tem condições de se cuidar sozinha no momento não mas depois sim no momento ali naquele momento não mas com o passar do tratamento será que ela vai conseguir reconquistar a autonomia e isso só vamos saber no né no momento em que nós estivermos utilizando né o cuidado com ela e ver o que que ela pode fazer por si naquele momento ali ela não está tendo não está tendo condições de nenhum autocuidado e não tem ninguém cuidando entendeu Matias ok todo mundo entendeu gente todo mundo entendendo essa parte então pessoal o cuidado cada pessoa idosa é um trabalho conjunto entre a equipe de saúde idoso e família tá então por exemplo é a gente conseguiu sucesso com a idosa porque tinha uma família atuante tinha uma família que estava perto tinha uma família que estava visualizando essa idosa vizinha minha mesmo que eu tenho ela tem 87 anos que eu tenho não que eu tinha ela tem 87 anos ela mora sozinha mas ela tem uma pessoa que vai todo dia na casa dela limpar a casa dela fazer comida porque ela não tem mais idade para estar fazendo isso e ela como ela diz eu ganho muito bem não vou ficar guardando dinheiro para o governo não vou pagar o povo mesmo para cuidar da minha casa das minhas coisas e aí essa pessoa que cuida dela fica de olho nela porque a filha dessa idosa é enfermeira ela foi minha professora lá na UF e aí de vez em quando eu converso com a filha dela então a filha dela é enfermeira é professora da UF e foi minha professora e aí ela conversa comigo conversa com a mãe conversa com o cuidador para quê? para que ela possa ter uma noção a minha mãe tem condições de morar sozinha ainda e aí a cuidadora que vai lá cuidar da casa e cuidar dela fica de olho nela dona fulana está conseguindo tomar banho sozinha está tomando remédio tranquila ou seja ela tem toda a funcionalidade dela tranquila e ainda tem uma pessoa para cuidar dela e os idosos que não têm essa condição porque essa idosa que morava lá perto da minha casa ela é aposentada como advogada a cabeça boa pessoal você pega a constituição ela te explica de cada rabo aquela constituição então quer dizer olha o nível de vida dessa minha ex-vizinha foi advogada teve uma qualidade de vida boa teve uma boa formação intelectual teve condições de trabalhar em algo que não é muito penoso para o corpo e hoje ela vive uma qualidade de vida boa e ainda tem o suporte familiar mesmo de longe a família consegue estar entrando em contato com ela antes da pandemia ela tinha viajado para o Canadá com a filha e com os dados tá ok então quando a gente fala em cuidar da pessoa idosa a gente precisa estar incluindo idosa a família e quando a família não quer ser incluída nós precisamos né abrir uma rede de apoio à saúde do idoso ok pessoal alguma dúvida por exemplo vamos supor que um idoso de 75 anos né more sozinho e começou a desenvolver alzheimer né e aí ele não tem filhos perto e a única filha que tem perto que poderia dar esse suporte a ele trabalha o dia inteiro e não tem uma boa relação com o pai ou seja ele está sozinho quem é que vai estar auxiliando ele nesse tratamento no alzheimer nós equipe de saúde nós estratégia saúde da família e se de tudo né a gente não conseguir dar conta e algo vier acontecer com ele que possa né acabar em danos irreversíveis como a morte esse idoso ele vai ter que estar em um lar institucionalizado ou seja um local que recebe idosos né e que não tem quem cuidar deles né um lar dos velhos um asilo não é mais asilo que se fala agora é local institucionalizado um local aonde vai ter profissionais de saúde né que vão estar auxiliando esse idoso ao cuidado dele para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor e possa ter né uma velhice digna né a maioria dos idosos que chegaram né a idade idosa a maioria deles tá gente não são todos mas a maioria deles trabalharam muito né se você tem alguém hoje na sua família idosa ou idoso se você não tem muita paciência com essa pessoa você começa a colocar a mão na consciência porque eles trabalharam muito para chegar onde chegaram trabalharam de uma forma que a gente não tem nem condições de definir porque hoje nós temos tudo a mão tudo é muito fácil hoje com a nossa vida antigamente não era assim tá ok posso passar alguma dúvida ah gente uma coisa que eu preciso falar com vocês depois que vocês se tornam enfermeiros vocês né são o pessoal responsável pelos idosos tá se você tem idoso na família você pode ter certeza que você vai ser o principal responsável por esse idoso e aí pessoal para que o Ministério da Saúde junto com a Secretaria Estadual de Saúde e o Municipal de Saúde conseguissem né prover de uma forma equitativa de uma forma integral a saúde na pessoa idosa o Ministério da Saúde lançou a caderneta da pessoa idosa o que que é isso né o que acontece a gente precisa né quando você recebe um paciente né se ele não tiver condições de falar né se tiver algum problema a gente vai ter que fazer uma investigação né da vida dessa pessoa para poder fazer um atendimento principalmente se for um atendimento emergencial isso vocês estão tendo aí com a Elaine né tudo direitinho essa caderneta da pessoa idosa vem justamente para auxiliar o profissional de saúde que vai atender esse idoso tá ok deixa eu pegar aqui que eu esqueci de abrir a caderneta do idoso plano de cuidado abri dá pra ver aí pessoal Ministério da Saúde oi dá pra ver todo mundo tá vendo sim então a criança não tem a caderneta de saúde da criança o idoso também tem sua caderneta de saúde e o ideal é que o idoso utilize essa caderneta de saúde a todo momento que estiver andando que estiver passando que estiver saindo de casa é como se fosse um documento dele não tem identidade CPF que você sai pra sair de casa ou a sua carteira nacional de habilitação o ideal é que o idoso tenha essa caderneta da pessoa idosa ó eu vou mostrar pra vocês tá dando pra ver vou aumentar aqui mais o tamanho com tudo isso aqui preenchido nome completo nome social número do SUS lembra né que o número do cartão do SUS agora se você colocar o número do cartãozinho né no local onde você atende você tem acesso ao pontuário eletrônico desse paciente então o cartão do SUS tá aqui com a foto desse idoso ó nacionalidade sabe ler e escrever escolaridade raça religião tá vendo você é solteiro qual a unidade básica de saúde que você frequenta tem alergia tem alguma deficiência ó grupo sanguíneo tudo isso são informações importantes no momento que você atende o idoso se ele não lembrar vai estar escrito aqui na caderneta dele tá geralmente essa caderneta ela é feita na unidade básica de saúde no atendimento ao idoso da unidade básica de saúde tá ok e aí né por que que eu tô falando dessa caderneta do idoso voltar aqui nesse slide aqui por que né a atenção básica né é o local que precisa estar né trabalhando na promoção e na prevenção né no atendimento tanto a família a criança e ao idoso né então a atenção básica ele é ela tem que ser orientada pela universalidade ou seja atendimento universal a todos pela acessibilidade né na coordenação do cuidado por exemplo o idoso vai na atenção básica e aí lá na atenção básica é percebeu-se na aferição de sinais vitais que ele tá com a frequência respiratória a 110 batimentos por minuto e também está com a pressão arterial em 150 por 110 né que já é considerado uma uma hipertensão né arterial pelo Ministério da Saúde o que que é a atenção básica quem que tá lá na ponta do atendimento o que que ele vai fazer pra atender esse idoso se eu não tiver na minha atenção básica um clínico geral bom ou um cardiologista eu não vou poder deixar esse idoso pra casa das duas uma eu vou encaminhá-lo ao atendimento de emergência pra dar né uma controlada nessa pressão arterial dele e ao mesmo tempo eu também vou estar dando acessibilidade ao cuidado mais especificado se eu hoje tô aqui na minha unidade básica de saúde da PENHA e eu recebo o idoso sim eu sei onde ele mora né ele vai pro hospital toma um remedinho diminui a pressão eu sei como enfermeira que existe um paciente idoso que precisa de um atendimento diferenciado e que tá passando uma mão de pressão arterial alta né e o resultado dessa pressão arterial alta pode ser infarto agudo no miocárdio derrame né derrame não desculpa acidente vascular cerebral o que que eu como enfermeira responsável pelo cuidado tenho que fazer estando na unidade básica de saúde sabendo que esse idoso que está no meu mapa de atuação né está dentro do contingente de pessoas que eu tenho que atender qual é o meu papel nesse cuidado o que que eu preciso fazer primeira coisa busca ativa desse idoso segunda coisa dar acessibilidade ao cuidado do idoso olha o meu posto aqui na penha não tem cardiologista mas existe um posto no centro que tem cardiologista eu vou estar o que né dando acessibilidade dando continuidade ao tratamento desse idoso né para que ele possa ser atendido em outro local e no momento que eu dou a continuidade eu também preciso entender como é que esse idoso vai chegar até o bairro do centro ele mora aí na penha em São Fidelis né e ele tem que ir até o centro para fazer a consulta eu preciso saber o meu idoso tem condições de ir sozinho ele tem condições de pegar uma bicicleta e chegar até o centro o meu idoso tem condições de ir andando existe alguém da família que vai estar junto com ele na consulta eu vou ter que acionar uma ambulância para levar o meu idoso o que que eu vou fazer para dar a integralidade e a universalidade do cuidar desse idoso olha a sua responsabilidade aí e você também tem que pensar na humanização né meu bem você não pode simplesmente mandar o idoso para qualquer lugar achando que ele vai você precisa criar vínculo com esse idoso o idoso ele não vai te dar confiança né você não vai chegar chegando achando que vai poder mandar na vida do idoso sem que você tenha um vínculo estabelecido com ele ele não é bobo né tem alguns até que são muito acessíveis mas a maioria deles não são acessíveis a maioria dele você precisa criar um vínculo com ele precisa criar uma continuidade de atendimento ok pessoal então olha a responsabilidade aí do enfermeiro batendo a porta de vocês de novo olha o que eu falo sempre para vocês gente gente enfermeiro de atenção básica que fica parado olhando para ontem dizendo que não tem o que fazer é enfermeiro que não sabe ainda todas as suas atribuições de uma atenção básica tá não é à toa que o enfermeiro de atenção básica o salário dele é bem maior do que da maioria dos enfermeiros ok paga-se muito bem na atenção básica ou deveria pagar não sei como é que é a realidade de vocês mas a maioria dos grandes centros urbanos paga paga muito bem o enfermeiro da atenção básica o enfermeiro da saúde da família porque o enfermeiro da atenção básica não é o enfermeiro que só colhe preventivo que só faz pré-natal não é só isso enfermeiro da atenção básica é muito mais do que isso faz muito mais do que isso tá ok pessoal quem quiser ser enfermeiro da saúde da família dou total apoio mas saiba que você vai trabalhar se você tiver noção das suas atribuições se você tiver verdadeira noção de suas atribuições oito horas por dia dependendo da quantidade de pessoas uma equipe estatal da saúde da família se não me engano acho que são quatro mil pessoas que eu acho não me lembro agora mas creio que são quatro mil pessoas que atendem pelo menos a última vez que eu li a política a responsabilidade era de quatro mil pessoas você tem quatro mil vidas na sua mão não são quatro mil números são quatro mil vidas a sua equipe é responsável por quatro mil vidas a equipe que você vai treinar o agente comunitário de saúde que você vai treinar porque é você enfermeiro que treina né que é o principal agente que busca que tem uma busca ativa bem ativa no grupo é ele que você vai treinar e ele junto com você junto com o médico vocês vão ser responsáveis por quatro mil vidas ok pessoal vou voltar para a caderneta aqui alguma dúvida pessoal tem uns que andam com crachá Bernes falou aqui que tem uns que andam com crachá é verdade quando a pessoa tem alzheimer tem alguns que andam com crachá tem idosos que ficam perdidos anos e anos porque tem alzheimer isso é um dos cuidados de enfermagem que vocês também vão aprender já antecipou vamos lá e aí na caderneta pessoal como eu mostrei para vocês tem tipo sanguíneo endereço residencial e aí tem né aqui para a gente as informações sócio-familiares e aí se você perceber existe aqui ó tipo assim por exemplo se eu fizesse 60 anos esse mês eu já me tornaria idosa então eu teria essa carteirinha aqui em 2020 Lauana mora sozinho sim ou não Lauana mora com companheiro sim ou não Lauana reside em instituição de longa permanência abrigo ou causa de repouso isso tudo relacionado a 2020 Lauana trabalha Lauana tem fácil acesso ao transporte Lauana recebe aposentadoria Lauana recebe bolsa família se Lauana recebe bolsa família ela tem alguma criança ou alguém por conta dela tá ok e aí a gente tem os dados de referência da pessoa quem é a pessoa que você né coloca como sua referência em caso de urgência quem é essa pessoa e aí aqui tem o nome nome da pessoa data o vínculo quem é essa pessoa por exemplo eu sou a pessoa de referência dos meus pais porque os meus irmãos moram fora da cidade então o meu pai já tem lá meu nome minha data de nascimento quem é Lauana a Lauana é filha aonde Lauana mora qual o telefone e aí pergunto a Lauana mora com você não Lauana não mora com o pai dela qual foi a data dessa informação e aí o que acontece o interessante é estar preenchido a lápis porque vamos supor que Lauana resolva morar em Paris né ganhou na mega cena feliz da vida passou pandemia Lauana foi morar em Paris e não levou os pais para Paris porque eles não gostam da Europa eu não vou ser mais a pessoa de referência do meu pai e da minha mãe caso aconteça alguma coisa com ele então o ideal é que você preencha a lápis porque a vida muda assim como né nossas aulas mudaram a vida da pessoa muda né então o interessante é você estar preenchendo ok essa caderneta eu vou parar um pouquinho com ela porque quando chegar um pouquinho mais a frente a gente vai ir e voltar na caderneta tá bom pessoal por isso que eu mandei ela pra vocês tá ok e aí né alguém tem alguma dúvida pessoal alguém tem alguma dúvida é o que eu tô falando pra vocês é alguma novidade tá ajudando como é que tá tá meio enjoadinho a gente sabe que online é um negócio meio difícil mas eu já tô tentando melhorar mais o cadinho tem alguma dúvida pessoal ninguém tem dúvida por enquanto não tudo bem tudo bem são coisas que a gente mais ou menos assim tem uma noção só que acrescenta mais entendeu sabendo mais entendi é Lara tem alguma dúvida Pamela Matias tô com a garganta com o pigar tá de boa tá de boa tá ok então vamos lá e aí pessoal como a gente estudou né é lá em SUS né lembra a gente falando sobre as políticas públicas né quem executa quem é que manda manda quem pode obedece quem tem juízo secretaria de saúde né secretaria estadual de saúde né e aí desde a década de 90 a organização mundial da saúde passou a exigir e passou a utilizar né o conceito de envelhecimento ativo né que busca incluir além dos cuidados com a saúde outros fatores que afetam o envelhecimento o Brasil faz parte da organização mundial de saúde né e o Brasil segue ou deveria seguir as recomendações da organização mundial de saúde né não entrando nesse mérito porque aí a gente cai no covid então a regulamentação né o aconselhamento da organização mundial de saúde é que o idoso possa ter o envelhecimento ativo é o que eu estou falando com vocês já faz mais ou menos uns 10 minutos é que esse idoso idoso possa ter eu esqueço essa câmera ligada é que o idoso possa ter né é cuidado a saúde com qualidade e aí para que você possa dar cuidado a saúde desse idoso você precisa entender né o panorama do idoso e aí é o que vai entrar daqui a pouco nas nossas aulas a gente precisa entender os aspectos fisiológicos do envelhecimento o que acontece com o coração do idoso ao ir a ser o que acontece com o sistema digestório o que acontece com o sistema respiratório e qual qual a política pública qual a estratégia pública de saúde né que vai ser utilizado para chegar até esse idoso quando a gente fala em envelhecimento ativo né é um envelhecimento né com práticas de atividades físicas com atividades de lazer com prevenção e promoção à saúde acesso a alimentos saudáveis redução de tabaco redução de álcool de drogas tá então hoje no Brasil quais são as políticas públicas que existe hoje no Brasil para proporcionar ao idoso um envelhecimento ativo qual a estratégia que o ministério da saúde junto com a secretaria municipal de saúde com a secretaria estadual de saúde né implementou para envelhecimento ativo existe alguma coisa hoje no Brasil para garantir essa qualidade de vida e quem é o advogado desse idoso quem é que vai estar lutando pela qualidade de vida quem é que vai estar auxiliando né no envelhecimento ativo desse idoso os primeiros né o primeiro da fila é a família que vai estar auxiliando o idoso de todas as formas necessárias e em segundo lugar nós profissionais da saúde nós não só nós enfermeiros não só nós técnicos mas nós profissionais de saúde o médico o psicólogo o fisioterapeuta o nutricionista toda é toda essa galera vai estar trabalhando em conjunto para auxiliar o envelhecimento ativo desse idoso ok e aí o que que existe hoje a gente já falou disso né um tempo atrás mas é bom relembrar porque cai muito em concurso existe uma agenda de compromisso pela saúde lembra pacto em defesa do sistema do SUS pacto em defesa da vida pacto de gestão né existe vários documentos lembra que eu falava com vocês a lei do SUS saiu mas beleza legal existe a lei do SUS tá mas como é que a gente vai fazer para colocar em prática a lei do SUS porque é muito fácil virar e falar ah o idoso precisa ter uma qualidade de vida boa precisa ter integralidade do cuidado acessibilidade tá beleza eu sei isso tá no papel todo mundo sabe disso não só o idoso todos nós precisamos falar é fácil eu quero ver fazer então o que que né o que que nós vamos fazer esses pactos em defesa do sistema único de saúde o pacto em defesa da vida o pacto de gestão eles são documentos que nos mostram como fazer tipo assim ah eu quero um bolo de brigadeiro das duas umas ou eu vou ter que comprar o bolo ou eu vou ter que fazer o bolo tá beleza eu quero bolo eu tenho direito a um bolo como é que eu faço para adquirir o bolo já tem opção ou você vai comprar ou você vai fazer tá beleza mas para eu comprar eu preciso de dinheiro né se eu não tiver dinheiro eu não vou comprar para eu fazer o bolo eu preciso dos ingredientes se eu não tiver ingrediente eu não vou fazer então você querer fazer algo é diferente de poder fazer algo é a mesma coisa no SUS eu quero dar qualidade qualidade de vida a minha comunidade é direito da minha comunidade ter qualidade de vida e é o meu dever como profissional de saúde da qualidade de vida eu sei da integralidade da universalidade dos cuidados eu sei da integralidade da equidade de tudo que o SUS oferece beleza tudo bem todo mundo sabe disso querido como que você vai fazer como que você vai dar integralidade como que você vai cuidar e aí existe né os documentos que vão estar ensinando a você a realizar esse cuidado além né de todo o seu conhecimento adquirido seja no seu curso técnico ou seja na sua faculdade e aí isso inclui faculdade de nutrição inclui faculdade de farmacologia faculdade de medicina faculdade de ondontologia tá assistente social que decidir trabalhar na saúde vai ter que estar né se adequando as leis do SUS para aprender a trabalhar com esse público e para dar atendimento integral psicólogo tá ok pessoal alguma dúvida e aí né nesses pactos foram pactuados três estratégias né de relevância muito especial para a pessoa idosa primeiro a primeira coisa que foi pactuada foi a saúde do idoso e aí eu já falei para vocês que saúde do idoso né o que que é a saúde do idoso como se tem saúde do idoso e como consideramos que o idoso está com saúde é quando esse idoso tem capacidade de estar promovendo seu autocuidado independente de patologia preexistente isso é saúde do idoso isso é uma vertente de saúde do idoso se a gente fizesse um mapa mental sensação coroa é o mapa mental por minha causa mas qual é a vertente principal para a saúde do idoso o idoso precisa ter autonomia para cuidar de si mesmo tendo uma patologia pré-existente ele precisa ter qualidade de vida ele precisa ter saúde saúde física mental para estar realizando seu autocuidado outra coisa é a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica promover saúde já diz o nome é prevenir é auxiliar para que a patologia não chegue ou para que quando a patologia chegar você consiga lidar melhor com ela fortalecendo a atenção básica a gente consegue dar uma atenção com integralidade com universalidade e equidade a nossa população parecendo aula de suís né gente ninguém lembrava mais disso né o pessoal que está de pijama já deve estar dormindo já deve estar dormindo com certeza com certeza e aí pessoal existe né algumas algumas implementação né de política nacional para a saúde do idoso que é alimentação saudável prática corporal atividade física prevenção de controle de tabagismo redução da morte e mortalidade em decorrência do uso abusivo de drogas redução da morte mortalidade por acidente de trânsito prevenção da violência estímula cultura e paz promoção do desenvolvimento sustentável e aí vamos dar uma destrichada aqui alimentação saudável se você atende o idoso e você percebe que esse idoso não está se alimentando bem não pelo fato de econômico porque ainda existe esse fator econômico mas porque ele não sabe se alimentar quem é o profissional que você vai estar indicando para esse idoso fala para mim quem é o profissional que vai estar auxiliando o idoso na alimentação dele é claro que você vai poder dar algumas orientações mas existe um idoso existe um profissional específico para cuidar da alimentação dele quem é esse profissional gente vocês estão dormindo gente vocês estão dormindo estamos aqui estão dormindo vamos embora atendi um idoso dei todos os nutricionista nutricionista ok e aí o que acontece não sei se aí em São Fidelis tem mas aqui em Campos tem um local aqui né que estava funcionando que é o ah meu Deus é um centro de atendimento a idoso né e nesse centro de atendimento a idoso a gente tem vários profissionais de educação física psicólogo aí em São Fidelis tem gente um local assim tem mas por conta da pandemia claro também ok então se você atende esse idoso aí na atenção básica e vamos supor que esteja tudo normal sem pandemia se você percebe que ele precisa de uma prática corporal de atividade física se existe um centro de referência de atendimento a idoso e esse centro de referência tem nutricionista tem educador físico e psicólogo para onde você vai referenciar esse idoso para esse centro de referência à saúde do idoso aqui em campus a gente tem acho que uns dois centros de referência de atenção à saúde do idoso o que é pouco para o tamanho da cidade mas tem unidade básica de saúde que consegue dar conta do idoso na própria unidade básica de saúde então você enfermeiro é que vai estar referenciando o idoso para o tratamento dele você e o médico geralmente quem referencia mais é o enfermeiro o médico ele tem a função dele bem estabelecida que já é uma função bem pesada né que é a função operativa a função de estar dentro da questão da prescrição de medicação a questão do diagnóstico então acaba ficando por nossa conta essa referência tá ok alguma dúvida pessoal só na hora da prova todo mundo dormindo pode deixar que vai passar essa parte de política vai ficar legalzinho sei que política é uma coisa difícil mas a gente precisa entender porque quando você estiver trabalhando ou quando você estiver em estágio a professora do estágio vai falar para você e aí esse idoso você foi atendeu ele para onde a gente pode referenciar ele o que a gente pode fazer por esse idoso e aí você vai ter que virar para a professora de estágio então você precisa saber de todas essas políticas para quando você estiver em estágio na sua vida trabalhando você possa estar dando atendimento certo e aí gente qual é a política hoje que auxilia o idoso qual é a estratégia é a política nacional de saúde da pessoa idosa que é a portaria 2528 de 2006 além dessa portaria nós também também temos a estatuto do idoso nessa política nacional de atenção de saúde da pessoa idosa diz que a atenção básica é responsável em desenvolver conjuntos de ação de saúde para o idoso por que a atenção básica porque é a atenção básica que é a porta de entrada do idoso ao sistema a porta de entrada do idoso pessoal não pode ser a porta da emergência tá porque quando o idoso chega na emergência para ele sair é difícil dependendo do idoso ele não sai ele chega e fica ou ele fica acamado ou ele fica abandonado ou ele infelizmente chega a óbito então a porta de entrada do idoso à saúde no Brasil tem que ser através da atenção básica com atendimento individual e coletivo desse idoso que abrange promoção e proteção à saúde prevenção dos agravos como assim prevenção dos agravos a gente vai estudar isso daqui a pouco né o idoso tem risco de queda se o idoso tem risco de queda o que que eu como profissional de saúde vou fazer para auxiliar a família e o idoso na redução da possibilidade de queda voltamos ao exemplo do idoso que tem dificuldade ao sentar no vaso sanitário para fazer as suas necessidades fisiológicas o que que a família e o que que nós como profissionais de saúde podemos fazer para auxiliá-lo a levantar e a usar o vaso sanitário sem ter dano nenhum ainda a gente tem várias opções opção 1 para evitar queda a gente coloca uma fralda nesse idoso e ele passa a fazer as eliminações fisiológicas dele na fralda porque ele não consegue levantar do vaso sanitário ou opção 2 a gente implementa barras de segurança em volta do sanitário do vaso sanitário para que ele possa estar auxiliando essas barras como apoio para se levantar opção 3 compramos ou adquirimos ou procuramos uma cadeira daquela de assento de banho em que tem local para o idoso sentar para você levar o idoso até o banheiro e fazer as necessidades fisiológicas dele e vir embora então nós temos várias opções de cuidado aí e temos uma única opção que vai tirar totalmente a autonomia do idoso que é a questão da fralda você já imaginado quanto é constrangedor de uma pessoa usar uma fralda imagina você hoje se aconteceu algum acidente e você ter que colocar uma fralda você ter que evacuar você ter que urinar e ter pessoas que você nunca viu da sua vida mexendo em um órgão que pra gente hoje é tranquilo falar mas que para o idoso do século passado remete a um constrangimento enorme então por que que a atenção básica tem a obrigatoriedade na promoção proteção e prevenção de agravos nesses idosos primeiramente foi o que eu falei com vocês né eles são pessoas trabalharam muito fizeram muito e tem o direito a ter uma qualidade de vida assegurada é o mínimo que o ser humano pode ter é o mínimo que nós podemos fazer pelo outro como profissional de saúde é ter empatia com o outro então tudo que nós pudermos fazer para prevenir agravos para proteger a saúde desse idoso a gente vai fazer e a gente não consegue fazer isso pessoal através de favor a maioria de vocês não vão ter conchavo político a maioria de vocês vão ter que buscar a política de saúde a maioria de vocês vão ter que brigar pela integralidade do cuidado com argumentos você não vai ter de repente no local onde você vai trabalhar um vereador ou um peixe grande na Secretaria de Saúde para resolver o seu problema não ele não tem que resolver o seu problema porque você é amigo dele ele tem que resolver o seu problema com o seu idoso porque isso está escrito na Política Nacional de Saúde à Pessoa Idosa tá então a atenção básica ela precisa né ter essa consciência os profissionais que estão atuando lá vocês futuros enfermeiros precisam tomar essa consciência que vocês precisam né promover um conjunto conjunto de ações individual e coletivo que abrangem a promoção a proteção e a prevenção de agravos na saúde tanto do idoso tanto na saúde da mulher tanto na saúde da criança tudo isso que vocês já viram tanto na saúde do homem ok vocês precisam auxiliar também né na questão do diagnóstico dessa doença referenciar esse idoso para o local correto para ele realizar os seus exames caso seja possível auxiliar no tratamento o idoso tem uma polifarmácia o que que é isso a Ana tem idoso que toma 10 a 15 medicamentos por dia sabe quem é que apraza os medicamentos desses idosos ou quem deveria aprazar todos eles vocês enfermeiros e aí vocês precisam saber as interações medicamentosas para que você não atrapalhe o tratamento desse idoso qual o melhor horário para tomar o AS qual o melhor horário para tomar o anti-inflamatório qual é o estilo de vida desse paciente você também vai estar trabalhando na reabilitação desse paciente na manutenção da saúde pessoal entendeu é enjoadinho é chatinho a política mas é preciso saber para que você possa garantir o direito do seu paciente à saúde ok pessoal alguma dúvida tudo certo ok está acabando para a gente voltar para o estudo de caso e aí né como a gente já falou a estratégia da família também junto com a atenção básica são os principais atores que auxiliam nessa qualidade de vida que auxilia na promoção prevenção na reabilitação no tratamento no diagnóstico da família como um todo né não é só na saúde do idoso é na saúde da criança é na saúde do homem é na saúde da mulher é na saúde da criança do adolescente na saúde do idoso vocês já passaram por todas essas etapas e agora finaliza comigo a saúde do idoso vocês já passaram por saúde da mulher vocês já passaram por saúde do homem já passaram por pediatria e neotologia comigo passaram por doenças infectocontagiosas já passaram por várias disciplinas e hoje né nesse período nesse semestre vocês vão fechar o ciclo né que é a saúde do idoso tá bom pessoal então gente é tudo isso aqui que eu passei nós já tínhamos conversado antes porque eu falo 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 e acabo antecipando algumas coisas mas tudo isso tá na postila muito bem explicadinho muito bem detalhado tá ok pessoal lembrando que respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito se é que nós seremos idosos mediante essa pandemia né pessoal vamos lá peguem aí pra mim por favor o estudo de caso vamos destrinchar juntos esse estudo de caso mediante é o que nós conversamos em relação a política pública de saúde né as políticas disponíveis hoje né as mais utilizadas hoje no Brasil para o idoso né uma idosa foi encontrada a camada responda aí pra mim pessoal o que que nós poderíamos fazer com essa idosa uma coisa eu já digo pra vocês a primeira coisa a gente vai ter que ativar a rede de maus tratos concordam comigo ela é vítima de maus tratos ou não sim veja bem a idosa não ia se amarrar sozinha não é isso alguém amarrou a idosa ok ela estava amarrada no lugar sujo sem condição nenhuma então a primeira coisa que nós faríamos aqui anotem aí por favor tá bom não estou dando o estudo de caso de bobeirinha não uma idosa camada foi encontrada primeira coisa que a gente precisa acionar né é o diz que sem ou se você tiver na sua idade alguma alguma linha de maus tratos né tá tudo bem aqui então nós vamos ter que acionar né o poder público para essa idosa ela foi encontrada acamada largada urinada né magra no escuro e amarrada precisaremos acionar a equipe verde né que é a equipe estratégia saúde da família ela vai acionar ela vai precisar acionar né uma rede de apoio a sua idosa ministério público diz que sem do jeito que tá não dá para continuar ok primeira coisa denúncia por maus tratos tava amarrada existia alguém lá ela não ia se amarrar sozinha todo mundo concorda sim sim após né a gente perceber essa situação dela de maus tratos a equipe não pode simplesmente ir embora né deixar ela lá do jeito que ela tá concordam comigo encontrou uma idosa acamada vai fazer o que com essa idosa a primeira coisa é o enfermeiro fazer uma consulta de enfermagem com ela através do exame físico porque como nós percebemos a idosa está desorientada ó os gritos me leva pra casa só vadia me leva pra casa ela estava em desorientação então qualquer coisa que ela fale para o enfermeiro para o técnico ou para o médico nesse momento pode não ser levada em consideração devido à desorientação dela e como ela está desorientada a gente vai ter que instituir um cuidado vai ter que fazer um exame físico nela e aí no exame físico a gente vai seguir aquele padrão né inspeção palpação auscuta né visualização inspeção da pele inspeção da bucosa oral inspeção dos olhos ouvido cabeça ombro joelho e pé joelho e pé olhos ouvidos boca e nariz a gente vai ter que estar seguindo né com o exame físico nela e a partir do exame físico a gente vai instituir o cuidado mas como instituir o cuidado se não tem ninguém em casa para cuidar da idosa é por isso que acionar o sistema de defesa né acionar o conselho de idoso da cidade porque geralmente tem cidades que tem né conselho do idoso tem cidades que tem uma linha própria né é a primeira coisa que você precisa fazer porque gente pensa comigo ela está incapaz não adianta você instituir cuidado se não tem ninguém para cuidar e quem está cuidando está cuidando mal portamente outra coisa também muito interessante que chamou atenção nesse caso é que ao entrar na cozinha veio um cheiro forte de urina essa idosa no mínimo deve estar com uma infecção urinária muito forte infecção urinária é um dos grandes monstros da geriatria anotem aí para o avô e tu infecção do trato urinário ela está desorientada nós sabemos que infecção pode causar desorientação no idoso causa desorientação até na gente quem dirá no idoso então aqui nesse caso que uma idosa camada foi encontrada uma das primeiras coisas são essas tá acionar o poder público e aí o poder público pode ser através do DISC-100 que é a denúncia ou acionar no caso da criança o conselho tutelar no caso do idoso pode ser o conselho de saúde do idoso na sua cidade tá ok acionar o CRAES que é o centro de referência de assistência social cada município conta com uma base de apoio tá e geralmente né são vocês que fazem isso por exemplo no caso aí da equipe verde se a equipe verde né se a atenção básica da equipe verde tiver uma assistente social o enfermeiro vai contar que tá assistente social e aí a assistente social vai entrar em contato né com essa rede de apoio né de maus tratos de denúncia para estar assistindo essa idosa ok pessoal todo mundo entendeu isso aí direitinho oi meu Deus pessoal tá todo mundo entendendo tá então assim tem milhões de coisas pra gente fazer nesse caso aí nós vamos ainda continuar usando esse caso esse estudo de casos nas nossas aulas então assim você precisa ter noção de onde você vai vou pra onde encontrei uma idosa camada um exemplo aí você não precisa nem ser enfermeiro você encontrou uma idosa camada aí em São Fidelis em maus tratos você vai fazer o que vai carregar no colo pra casa vai carregar pro hospital vai fazer o que vai chamar ambulância você tem que buscar uma rede de apoio se você não é responsável né por essa por esse idoso você vai ter que buscar uma rede de apoio vai ter que ligar pra ambulância vai ter que fazer alguma coisa no caso aí a equipe verde se reuniu eles ainda não decidiram o que fazer de antemão eu já tô dizendo o que é preciso fazer ok alguém tem mais alguma sugestão que a gente possa fazer por essa idosa tratamento da úlcera tratamento da úlcera muito bem tratamento da úlcera né a úlcera por pressão só que ela tá muito debilitada né ela já tá com os músculos enrijecidos né esse músculo enrijecido dela mostra o quanto ela está né é presa a cama o quanto ela está contida a cama entendeu pessoal então assim tratamento da úlcera com certeza mas dependendo a gente transferir no caso pro hospital entrar com hidratação venosa e depois tratar outras coisas né exatamente é exatamente vai ser uma cascata de cuidados né pessoal vai ser uma cascata de cuidado vai ter que né ser transferida pra um local onde ela vai poder ser cuidada vai ter que passar por um acompanhamento médico pra ver essa infecção urinária vai ter que passar pelo acompanhamento médico pra ver essa úlcera essa desorientação mental dela vocês na hora que fazerem né o exame físico dela vai ter que ver pressão arterial temperatura respiração se o abdômen tá em dolor palpação ou não como é que tá a genitália se existe miíase na genitália se existe piolho vocês acham que ela não vai estar com isso tudo abandonada dentro de uma casa professor aí no caso de uma idosa dessa aí fez todo o processo que tinha que fazer e recebeu alta tem no caso esse disque sem que a gente liga pra fazer a denúncia tem algum outro órgão ou até mesmo desse disque sem que acompanha depois pra ver se não tá no mesmo na mesma situação então antes de dar a idosa até alta a assistente social mais a psicóloga né do hospital eles vão ter que fazer um mapeamento pra onde essa idosa vai se existe a possibilidade de ela retornar pra casa onde ela estava ver se dá ou não porque por exemplo no caso da dona josefira vamos supor que a gente né fez todo esse cuidado né ela foi acionamos né os órgãos competentes aí teve uma ambulância buscou cuidou melhorou né e aí com certeza vai ser aberto o inquérito por maus tratos quem é que estava cuidando dela quem é que amarrou ela alguém fez alguma coisa ali e aí quando ela puder ter alta vai ter que ser feito um estudo social tem condições de retornar se retornar pra casa onde estava vai continuar o tratamento exemplo nesse caso aqui ah não tem condições de retornar não tem alguém responsável existe alguma instituição de longa permanência um abrigo que possa atender dona josefira em todas as suas particularidades existe vaga é pra lá que nós iremos transferir a dona josefira entendeu ver né entendeu pessoal então tudo isso ai desculpa vai ter que ser realizado um estudo de como essa idosa vai sair tá se vai voltar pra casa ah existe algum familiar que possa ficar com ela um exemplo vamos supor que ela estava com um filho né e ai vamos supor que ela tem três filhos ela estava com um filho deu maus tratos né foi identificado maus tratos e ai ela tem mais dois filhos esses dois filhos na alta de dona josefina vai ter condições de ficar com ela tudo isso tem que ser considerado se não tiver condições de ficar não tem por que mandar porque se retornar vai continuar os maus tratos entendeu 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 pessoal verne pâmela clarice lara entenderam entendi é porque a internet caiu não tudo bem carina matias jocerlão entendi entenderam então é tudo isso né o corte da cadeia de maus tratos vai ser dado no momento em que o profissional de saúde que encontrar tomar as providências cabíveis corretas pra você tomar decisão pra você ter uma tomada de decisão consciente você precisa saber pra você saber você precisa estudar tá ok pessoal e ai gente vou parar o caso da josefina por aqui e ai vocês peguem por favor o materialzinho plano de cuidados que eu mandei pra vocês todo mundo vendo plano de cuidados eu boto sendo fica bacana e ai gente como eu falei pra vocês a nossa boa e velha sistematização da assistência de enfermagem com tudo na nossa cabeça existe um plano de cuidados que eu mandei pra você e que nós vamos usar ele também durante toda a nossa aula de atenção de saúde do idoso ele é adaptado por Edgar Nunes da organização PAM americana de saúde lembra que eu falei pra vocês que nós profissionais de saúde nós temos dois defeitinhos básicos lá no começo da aula o primeiro defeitinho básico que nós temos é achar que tudo era da velhice lembra que eu falei com vocês ah não deixa isso aí isso aí é da idade tudo a gente acha que é problema fisiológico e o outro erro que a gente comete muito é achar que velha é doente né ou ficar chamando o idoso de velho lembro-me que a minha idosa falava que velha é um pano pano velho é trapo que ela não é velha ela é idosa né então a gente tem essa infelizmente a gente tem isso incluído na gente esse ranço né de ah não é assim mesmo não é assim mesmo tá perdendo a memória tá com 60 anos já tá perdendo a memória a velhice a idade e não é assim né pessoal então é interessante a gente começar desde agora colocar na nossa cabecinha que a gente precisa traçar metas estratégias de cuidado é claro que o plano de cuidado que eu vou mostrar aqui pra vocês é um plano de cuidado global né a minha mãe idosa é diferente da mãe idosa do fulaninho da esquina né a minha mãe idosa foi criada de uma forma a sua mãe idosa se foi idosa também foi criada de um jeito cada um na sua que a medidade continua nós precisamos respeitar as particularidades de cada um mas existe um plano de cuidado universal que se você tiver muito cuidado e tiver expertise você consegue cuidar bem desse idoso e consegue promover uma qualidade de vida boa pra ele esse plano de cuidado ele funciona da seguinte forma nós temos aqui separados o planejamento do cuidado e a implementação desse cuidado hoje né nesse bimestre porque nós temos primeiro bimestre e segundo bimestre nós vamos estar trabalhando principalmente com o planejamento do cuidado e a implementação nós iremos construir juntos tá ok igual cuidados de enfermagem né a gente vai planejar uma ação e vamos implementar essa ação construindo junto na sala de aula tá toda semana eu vou estar trazendo casos estudos de caso que vão estar relacionados com o nosso conteúdo e aí a gente vai fazendo planejamento e implementando qual foi a implementação que a gente colocou aí no caso de Dona José a primeira implementação né foi a questão de acionar né a entidade responsável né no município pra dar o atendimento a essa hiposa diz que sem a denúncia ah vai precisar de um atendimento hospitalar vão ligar né no caso aqui em Campos é SAMU né ou Emergência em Casa no Rio de Janeiro é SAMU em São Paulo é SAMU né então a gente vai acionar a gente implementou um cuidado aí a gente já implementou um cuidado aí pra Dona Josefina tá ok então como é que a gente vai fazer nesse planejamento gente tá todo mundo dando pra ver direitinho como é que pra gente não cair naquela história de que tudo é idade ou porque idoso é tudo doente que são dois erros ah tá passando mal por conta da idade né ah é idoso idoso adoece a gente vai ter que fazer um diagnóstico multidimensional o que que é um diagnóstico multidimensional pessoal você vai ter que avaliar o diagnóstico das demandas biopsicossociais dessa pessoa e vai ter que avaliar quais são os fatores de risco pra essa pessoa por exemplo a Dona Josefina né que estava lá acamada amarrada qual era o fator de risco pra Dona Josefina o fator de risco pra ela era óbito pessoal se o agente comunitário de saúde não chegasse lá e se ele não se aquela equipe lá não tomar nenhuma atitude o risco dela é óbito óbito por maus tratos e aí a gente vai ter que entender qual é o diagnóstico da demanda biopsicossocial dessa pessoa lembra bio biologia fisiologia psico psicológico social a rede social dessa pessoa né você precisa entender quais são as demandas biopsicossociais de Dona Josefina demanda bio né demanda fisiológica tratamento para úlcera tratamento para a suposta infecção urinária devido ao dor tratamento para o sistema músculo esquelético porque ele está debilitado tanto é que a gente levantou ela e para dar água não conseguiu tratamento nutricional psicológico acompanhamento psicológico ela está desorientada ela pode estar desorientada por conta né da infecção urinária mas ela também pode estar com o psicológico afetado devido ao problema de estar trancada amarrada dentro de um cômodo com odor fétido há vários dias sem comer e sem beber nada ela pode ter desenvolvido uma doença psicológica qualquer um de nós e nessas condições desenvolveria uma doença psicológica imagina só você amarrado sem se alimentar urinado com uma escara enorme na sua perna sentindo dor porque escara dói muito né sem alimentação e sem água você com certeza com a idade que for desenvolveria uma doença psicológica candidata uma idosa e avaliar a demanda social dessa idosa ela está sozinha o fogão está aceso né o fogão de lenha está aceso se indica que alguém vai retornar alguma hora pelo menos de frio ela não morre ou deixou aceso para ela morrer mesmo com a casa que é nada a gente não sabe o que passa na cabeça do outro quem é a rede social de Dona Josefina quem é o responsável por ela e aí você avaliando né as demandas biopsicos sociais você vai ter que avaliar vários fatores aqui você vai ter que avaliar a funcionalidade global de Dona Josefina você vai ter que avaliar os sistemas principais de Dona Josefina esses sistemas principais se subdividem em cognição ou seja capacidade de aprendizagem de Dona Josefina com 80 anos humor qual humor você acha que ela vai estar mediante essa situação mobilidade ela tem condições de se movimentar se ela tivesse ela não estaria do jeito que estava e comunicação a comunicação deve estar eficaz não né pessoal está completamente desorientado nessa demanda biopsicossocial você vai estar avaliando o sistema fisiológico principal vamos ver aqui qual o sistema fisiológico da Dona Josefina que está prejudicada nutrição saúde bocal sono pele anexos sistema cardiovascular sistema respiratório sistema digestivo sistema geniturinário sistema músculo esquelético sistema nervoso sistema endócrino metabólico de cara aqui só com essa historiezinha dela eu posso ver que ela está com uma demanda fisiológica na nutrição na pele no sistema geniturinário no sistema músculo esquelético sem fazer avaliação física dela no exame físico só você lendo você já vê que ela tem quatro funções do sistema fisiológico alterado e aí qual a indicação qual a implementação de saúde de cuidados de enfermagem para essa demanda nutricional demanda geniturinária demanda músculo esquelético tá ok pessoal alguma dúvida outra quais são os medicamentos que essa idosa utiliza no caso de dona né josefina josefina gente nem sei se estou falando o nome dela certo será que ela utiliza alguma medicação mediante toda essa linha de maus tratos que a gente viu no estado do estudo de caso existe possibilidade de ela estar usando alguma medicação se existe não foi relatado nesse caso a gente vai avaliar a história pregressa dela e aí pra gente avaliar a história pregressa dela a gente vai precisar de alguém da rede dela pra contar a história porque ela está completamente desorientada hoje a gente vai ter que esperar né a questão da orientação dela retornar para que ela possa nos contar o que aconteceu e aí a gente vai ter que avaliar os fatores também contextuais né avaliação sócio-familiar você acha que essa família essa pessoa que está responsável por ela é uma pessoa bacana tá cuidando direitinho vai ter que avaliar o cuidador avaliar o ambiente e aí caso ela tenha alta hospitalar será que o ambiente será que a casa dela está adequada para recebê-la ok pessoal a comunicação aqui a gente vai estar que eu acabei não falando pra você verificando a visão a audição a fala a voz e a motricidade orofacial ok a mobilidade nós vamos ver a questão do alcance dela da apreensão e da pinça né a questão de conseguir pegar de tocar de segurar um objeto com firmeza tá a capacidade aeróbica a capacidade de andar a continência esfíncteriana né o esfíncter anal ela consegue segurar no momento que ela tá afim de evacuar ou simplesmente ela não tem mais esfíncter anal o esfíncter da ureta ela consegue controlar pelo diagnóstico ali não né então pessoal esse plano de cuidados aqui ele vai estar nos acompanhando na aula toda tá até o segundo semestre nós vamos estar com esse plano de cuidados nos acompanhando tá ok é claro que vão existir casos e casos a gente vai fazer vários estudos de casos para a gente começar a implementar tá ok pessoal alguma dúvida não então hoje somente por hoje não vou passar atividades para vocês para casa podem ficar tranquilos já tô com o nome de vocês aqui anotado de quem participou as nossas atividades vão ser realizadas em grupos né então a gente vai aguardar um cadinho a gente vai fazer esses estudos de casos hoje a gente fez um pequeno estudo de caso vocês gostaram eu gostei bota aí pra mim na reunião sim ou não gostaram da aula com estudo de casos paralelo então a gente vai fazer o seguinte não vamos ter atividade eu vou fazer um podcast pra você sim senhora pâmela me chamou de senhora pâmela gente vou parar de gravar porque eu tenho que começar a ameaçar esse povo peraí pâmela me chamando de senhora gente botei uma carinha aqui ih botei pra Werner Werner não foi pra você não peraí deixa eu botar aqui pra pâmela botei pra pâmela eu tenho que desligar essa gravação pra começar a ameaçar começar a reprovar todo mundo no primeiro dia como sempre eu desculpo tia tia é a irmã da sua mãe Werner tá ou a irmã do seu pai toma vergonha tia eu hein tia nada gente então a gente fica assim então semana que vem a gente vai continuar com o caso da Josefina né esse estudo de caso não vou passar pra vocês tá Júlio se quantificou aqui né tá passando mal de rir da minha cara né beleza se Deus quiser essa pandemia vai passar gente essa pandemia vai passar em nome do Senhor Jesus vai passar e a gente vai se encontrar